Olá, bom dia para você. Que alegria estar mais um momento com você nesse dia. E este é o dia que nós louvamos a Deus, porque nós vamos abrir a palavra dEle mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia e nós vamos hoje abrir numa passagem de João, capítulo 14. Não se preocupe o teu coração, não se turbe o teu coração. Palavras de Jesus. E hoje Jesus está falando esta palavra através da Bíblia, da palavra dEle, que hoje também ela é poderosa, viva, eficaz, real. E Ele diz a você hoje, para não ficar ansioso, para não ficar com o coração preocupado, turbado, que vai tirar a tua paz, vai tirar a tua alegria, vai tirar até um pouco a tua esperança. Então hoje nós estaremos falando sobre este tema, convido você a pegar a tua Bíblia e abrir ela em João, capítulo 14. Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos aqui deste Ministério da Palavra, que é o Abrindo a Bíblia, com a Nelly Modas. E hoje eu estou vestindo um belo vestido da Nelly Modas, quero mandar um abraço muito carinhoso à sua proprietária, que é a pastora Nelly, e agradecê-la por essa iniciativa, por essa parceria tão, assim, abençoadora para o Ministério Abrindo a Bíblia. E se você gostou deste vestido e de todos os outros que nós temos aqui vestido e você tem visto, você pode ligar agora para este telefone que está na tua tela, para você agendar a tua visita à loja da pastora Nelly. Está aí, 9136-3882, aqui em Manaus. E você poderá conhecer um pouco melhor, tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, uma igreja atuante, uma igreja missionária, uma igreja visionária também. E você pode conhecer tudo sobre a Iadã através do site, está aí na tua tela. E também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que também é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ela é um braço que atua na educação, uma escola de nível superior, que tem cursos como teologia, comunicação social, pedagogia e muitos outros. E você poderá conhecer também as informações que estão aí na tua tela da faculdade, para você saber e também poder até ligar, porque tem um telefone aí à tua disposição, para você conhecer um pouco melhor a questão também de matrículas e todas as informações que você gostaria de saber. Nós louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e nós louvamos a Deus pela tua vida. Você que é semeador deste ministério, semeador deste projeto, semeador da Boas Novas, semeador do canal que transmite, que leva paz, que leva solução, que leva Jesus, transmitindo Jesus. Então nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele pela tua colaboração como o semeador deste projeto. Você continue semeando, aqui o solo é fértil, ele produz e vidas são alcançadas, muitas. Você não tem ideia até onde vai o alcance, o alcance da Boas Novas. Onde você não pode entrar, ela entra, ela vai com palavras de vida e salvação e transforma vidas. Então hoje eu te convido a fazer essa parceria, a ser um semeador de um grande ministério, que é Boas Novas por si toda, é um grande ministério que leva Jesus. Para você hoje então, ter esse momento de poder dizer, eu faço parte deste grande mover, te convido a ser um semeador. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida, daqueles que já são, que já estão abençoando, que já estão semeando neste solo fértil. Nós vamos orar com você no final deste programa. E aí na tua tela vai aparecer um número, esse número para você ligar agora para nós, porque nós queremos que Deus ouve nossas orações. Deus ouve e Deus responde. Ele é um Deus que não fica em silêncio. Às vezes Ele fica, mas mesmo em silêncio Ele age. Ele não nos deve satisfação. Ele nos ama. Ele é bondoso, Ele é amável, Ele é o nosso Pai. Mas não é toda hora que Ele vai dizer para você como Ele está fazendo ou o que Ele está fazendo. Mas o fato é que Deus está agindo a favor daqueles que buscam Ele. Isaías 64, versículo 4, fala que olhos não viram, ouvidos não se perceberam, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus, Deus está trabalhando a tua causa. Você está esperando em Deus através da oração, do jejum, do louvor, da adoração, da tua vida dedicada a Ele, vivendo para Ele, Ele está trabalhando a tua causa. Descanse teu coração. Deus trabalha para todo homem e mulher, criança, jovem, idoso, todos, que nele esperam. Então continue esperando em fé. E hoje a palavra é para estimular a tua fé. É para você não ficar desanimado. Porque as lutas e os problemas e as dificuldades e as portas fechadas, elas têm uma maneira muito forte de influenciar e de querer, assim, tirar um pouco o teu foco de Deus. E fazendo isso, elas mexem com a tua fé. Enfraquecendo, fazendo você olhar para as pessoas, para as circunstâncias, para o problema, e turbando e preocupando o teu coração. Mas hoje Deus fala, não se turbe o teu coração. João 14 é o nosso tema. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Você não vai sair daí, você vai pegar aí, quem sabe, o teu café, o teu chá, a tua água, mas você vai estar comigo nesse momento. Te convido para começar bem o teu dia. Começar o teu dia na palavra. Não tem melhor começo, né, no nosso dia, do que dar essa premissa, esse momento para Deus. E é isso que você está fazendo. Amém? E com certeza Deus vai falar ao teu coração. Nós vamos agora, breve, um breve intervalo, e daqui a pouco mais nós voltamos na palavra com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E que coisa boa nós começarmos o nosso dia na palavra de Deus. Isso é um grande devocional. Para mim também, porque eu começo todas as manhãs aqui na palavra de Deus, abrindo a Bíblia, abrindo aquilo que Deus tem para o meu coração. É bom a gente ler em qualquer hora do dia, em qualquer momento, estarmos aqui com a palavra de Deus, mas é bom também dedicarmos um momento no começo do nosso dia. Eu sei que aqui em Manaus é nove horas da manhã, nove em uma fração. Aí em outros lugares do Brasil, no horário de Brasília, já é dez e pouco da manhã, mas estamos pela manhã ainda. E é o início do dia. E esse é um bom momento. Claro que tem nossos irmãos que nos assistem nas madrugadas, pelas reprises, porque é esse horário que eles têm disponível. E assim também Deus fala ao teu coração, no final do teu dia. Mas o importante é que você está dando esse tempo e parando um pouco para refletir e deixar Deus falar ao teu coração. Isso é muito importante. Nós estamos hoje em João capítulo 14. Eu amo essa passagem. Ela é uma passagem que meu pai, meu falecido pai, pastor, homem de Deus, que me inspirou muito a sua fé, a sua vida. E ele amava essa passagem. Eu lembro nos últimos dias, momentos e meses de vida dele, eu sempre visitava ele e falava para ele essa passagem de João capítulo 14. E ele amava. Sempre lia e ele se sentia muito consolado. E hoje é isso que Deus quer falar com você. Eu sei que muitas pessoas que me assistem nesse momento estão passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de porta fechada, algum tipo de ansiedade, algum tipo de dificuldade que está trazendo essa presença da preocupação, da ansiedade dentro do teu coração, da tua mente, afetando mesmo a tua fé, afetando assim a tua confiança em Deus. Mas Jesus diz essas palavras para os seus discípulos, que também estavam de uma certa forma preocupados, que estavam talvez ansiosos, estavam com assim o coração um pouco tristes. E Jesus então, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e amanhã, sempre será? Então a palavra é a mesma, é o mesmo Jesus, ele não mudou e a sua palavra não muda também. Então aquilo que falou naqueles dias com os discípulos, fala aos nossos corações hoje. E isso que é lindo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, é que ela transcende o tempo. Não é só naquele dia que ela vai consolar, naquele momento que ela vai mudar alguma coisa, ou vai falar ao coração. Hoje, essa mesma palavra fala ao teu coração e ao meu também. E Jesus começa então, em João 14, dizendo para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Acredite, tenha fé em Deus. E tenha fé e crede também em mim, diz Jesus. Quando ele fala aqui, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, não deixe o teu coração ficar preocupado. A preocupação vai tirar o teu foco daquilo que eu tenho de bom para a tua vida. A preocupação, o estresse que gera essa preocupação, e as dificuldades da vida que geram essa ansiedade, Deus Jesus está falando, não faça isso, não deixe a tua mente ficar tão preocupada. Não se turbe o teu coração. Tem um paralelo aqui desse pensamento, em outra passagem na Bíblia, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, e é o versículo 7, é o versículo 8, diz assim, em tudo somos atribulados. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias que está na nossa vida, circunstância familiar, financeira, emocional, ministerial, no trabalho, na saúde, em tudo nós somos atribulados, porém, não somos angustiados. Então Jesus está falando, não angustie o teu coração, não permita que ele fique angustiado, perplexo, preocupado, turbado, essa é a palavra. Jesus está falando hoje com você, e comigo. Não se turbe o vosso coração. mas ele fala já a solução, aquilo que vai te dar força, e que vai nortear você, e que vai fazer com que a tua mente, o teu coração, não se atole naquela dor, naquele problema, naquela ansiedade, naquela adversidade. O que ele vai dizer aqui? Ele diz, crê, crê em Deus, acredite nas promessas de Deus, acredite no poder de Deus, acredite em Deus, tenha fé. O que vai te dar a solução, o que vai te levantar, desse sentimento de coração, preocupado, dessa dor, dessa angústia, dessa preocupação, dessa perplexidade, é a tua fé. Mas fé no que? No teu dinheiro? Na tua posição? Nos teus filhos? Fé na tua família? Você pode crer, família é muito bom, mas ninguém pode salvar você, e te levantar, e te ajudar, como Deus. Ele está dizendo aqui, não preocupe o teu coração, mas ele dá uma solução, tenha fé, não preocupe, mas creia, põe a tua fé em ação agora, crê em Deus, não deixa, essa circunstância, que já está acabando, com tanta coisa, quem sabe, acabando com, os teus recursos, acabando com a tua saúde, acabando com a tua esperança, acabando com, tua paz familiar, mas não deixa ela, acabar com a tua fé, você tem fé ainda, e a tua fé, vai trazer a tua solução, porque a tua fé, não está em coisas, nem pessoas, a tua fé está no poderoso Deus, que pode fazer, o impossível, acontecer, na tua vida, então Jesus está falando, para com esse negócio, de ficar aí, tão preocupado, porque essa preocupação, e o turbá, e o desânimo, porque vai trazer desânimo, vai trazer inquietude, vai trazer ansiedade, vai trazer angústia, vai trazer perplexidade, e tudo isso, vai afetar a tua fé, e a tua fé, é o teu canal, direto, a tua porta direta, é o teu, é o teu, sabe, é aquilo que te leva, a estar com Deus, a presença dele, e recebendo de Deus, orientação, então, não turbe o teu coração, mas creia, essa é a palavra de Deus, hoje, para você, querida, que acordou cansada, que acordou oprimida, que acordou deprimida, porque a conta, está difícil pagar, está difícil, ali, dar o sustento, para a família, está difícil, ter até coragem, de fazer um café, coragem, de fazer uma comida, coragem, de prosseguir, coragem, de enfrentar, Deus está falando, o teu coração, não turbe o teu coração, de tal maneira, que a tua fé, fica incapacitada, que a tua fé, venha ser afetada, pela tua circunstância, Jesus está falando, não se turbe, mas creia, ponha a tua fé em ação, fé em quem? Em Deus, Jesus fala bem claro, crede em Deus, acredite nele, está tudo dando errado, mas acredite no poder, do teu pai, celestial, Deus, e aí ele fala, mas acredite também, em mim, diz Jesus, porque ele estava, proferindo, essas palavras, seguindo a palavra, que um discípulo, falou de Jesus, ou que, é, uma outra pessoa, que é autor, dessa epístola, tenha dito, mas foi Jesus, que falou, e ele só, registrou, e ele, Jesus fala, não se turbe hoje, hoje, porque tem muito motivo, hoje, para você estar preocupado, mas, não deixa a tua preocupação, afetar, destruir, machucar, ferir, a tua fé, Deus, quer a tua fé, intacta, forte, projetada, nele, ele, é o autor da tua fé, e ele, vai te dar, a tua, solução, ele, vai te dar, a resposta, proposta, ele, ele, não vai deixar você, aí, a mercê, da circunstância, da dor, da tribulação, da incerteza, do amanhã, por causa do desemprego, ou por causa, de uma enfermidade, ou por causa, de uma dor, de um relacionamento, que está sendo afetado, pelo inferno, e está querendo, tirar, alguém, da tua casa, desfazer algo, o teu casamento, ou, o teu relacionamento, com os teus filhos, eu não sei, qual é a tua dor, que está te trazendo, essa ansiedade, mas Deus está falando, não fique ansioso, mas creia, esta é a hora, de crer, é fácil, crer, quando tudo está gostoso, está tudo fácil, tudo bom, você vai para a igreja, levanta as mãos, adora a Deus, louva, chora, está uma beleza, mas Deus, ele nos permite, momentos difíceis, aonde a gente se preocupa, aonde a turbar, de coração, aonde a tribulação, e é nessa hora, é nessa hora, que Deus fala, o teu coração, creia, em mim, acredite, tenha fé, porque essa é a hora, mais difícil de crer, quando tudo vai bem, é fácil crer, porque está tudo indo, muito bem, você fala, Deus é lindo, Deus é bom, está tudo indo, do meu jeito, a vontade que eu, sabe, do jeito que eu projetei, o sonho está indo, assim, mas quem sabe, hoje os sonhos, que você sonhou, não estão acontecendo, como você, queria que acontecesse, você acordou, e pensou, olha, eu queria que a minha vida, fosse de outra maneira, que as coisas, acontecessem de outro jeito, eu tenho orado, eu tenho buscado Deus, eu tenho vivido para Deus, eu tenho estado, na presença de Deus, mas as coisas, não estão, assim, como eu gostaria, que elas estivessem, e você está, pensando, onde está o sonho de Deus, na minha vida, onde está o projetar, dos planos, que eu tanto quero, que eu tanto sonho, anelo, e não está acontecendo, é nessa hora, que a tua fé, tem que estar, firme, em Deus, não se turbe, o teu coração, essa é a hora, essa é a hora, de você dizer, Deus, eu confio em ti, eu não entendo, essa circunstância, ela me traz dor, ela me contraria, ela me fere, ela não, não é o que eu, quero viver, neste momento, não é assim, que eu queria, que estivesse acontecendo, não é por esse, esse vale, que eu queria estar, atravessando, não era essa porta, pela qual, tu me abris, que eu queria, estar entrando, mas, eu vou, confiar, em ti, é isso, que Deus quer hoje, de você, essa postura, de fé, por isso, Jesus fala, para de preocupar, todo mundo, ficar turbado, preocupado, crê em Deus, põe a fé, de vocês, em Deus, porque é dele, que vem a solução, é dele, que vem as estratégias, é dele, que vem a paz, é dele, que vem a força, é dele, que vem a coragem, é dele, que vem tudo, que vocês precisam, para vencer, e hoje, Deus está falando, com você, te dizendo, creia, esta é a hora, de você colocar, a tua confiança, em Deus, inúmeras, vezes, Deus, tem falado, isso, ao meu coração, em momentos, de confusão, de, lutas, porque eu passo, por lutas, assim como você, não sei, o que é, que a televisão, faz, as vezes, que ela projeta, e as pessoas, pensam, a irmã, está linda, a TV, a vida dela, é um mar de rosas, está tudo bonito, maquiada, arrumada, tudo lindinho, querido, você não sabe, minha realidade, eu também passo, por lutas, e muitas, tristezas, portas fechadas, adversidade, não vou dizer, todas elas aqui, mas hoje, Deus me leva, a dizer para você, que agora, não é hora, de você ficar, acomodado, e falar, deu tudo errado, eu estou triste, eu vou ficar, com o braço cruzado, esta é a hora, de você, crer no Deus, a quem você serve, e não ficar, com o teu coração, tão angustiado, que vai, impossibilitar, você, de louvar Deus, de ler a Bíblia, de cantar a Ele, e de orar, e esperar, e crer, nele, essa é a tua solução, que também está aqui, nessa, não nessa passagem aqui, mas, no novo testamento, nos evangelhos, que fala, busque o reino primeiro, busque Deus, e as demais coisas, vão ser acrescentadas, Jesus está falando, para de ficar olhando, para as coisas, pessoas, circunstâncias, ficar turbado, preocupado, estressado, acredite em Deus, põe a tua fé nele, e ele diz, por que aqui, porque na casa dele, tem muitas moradas, Deus tem planos bons, você vai para o céu, vai ter vitória, vai ter coisas, sabe, que ele quer te entregar, então, a vida não acabou, você não vai, ficar, sem solução, ora, se ele está preparando, no céu, uma mansão, ele está falando aqui, uma casa tão linda, coisas tão belas, se ele está cuidando, da tua eternidade, você não acha que ele vai cuidar, de você agora também, se ele está cuidando, de preparar para você, um lar, lá no céu, porque ele está falando, a casa do meu pai, ora, a casa do pai dele, está lá no céu, tem moradas, tem lugares bonitos, eu estou preparando, para vocês, porque quando eu estiver lá, assim, que eu estiver lá, eu quero que, assim como eu vou estar lá, eu quero que vocês, também estejam, ora, se Deus está tão preocupado, já preparando, futuramente, um lar, você não acha que, agora e aqui, ele também não está, arrumando, consertando, preparando, está também, lutando por você, é como diz, o salmo 27, em outra passagem, da bíblia, estou em João, mas lá no salmo 27, no antigo testamento, o salmista Davi, fala, no salmo 27, se não me engano, no versículo 13, diz assim, eu sei, que verei, a bondade, do Senhor, aonde? Na terra dos viventes, o salmista, deixou bem claro, eu vou ver a bondade de Deus, não é só no céu, não, é na terra, dos viventes, é aqui e agora, que Deus vai me dar, a minha vitória, que Deus vai me dar, aquilo, que eu estou precisando, e ele fala aqui, bem claro, para de ficar preocupado, turbado, sabe, porque, o meu pai está preparando vocês, grandes e lindas moradas, porque se não fosse assim, eu não estaria falando isso para vocês, Jesus não está enganando ninguém, ele está falando, se não fosse isso, eu não estaria falando também para vocês isso, mas como é verdade, eu estou dizendo para vocês, que aonde que ele, que eu for, né, quando eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei, para levar vocês para mim, está dizendo, eu vou voltar, eu estou indo para o céu, isso aqui já antes da crucificação, preparando os discípulos, para a morte dele, para a crucificação, ressurreição, e ascensão, dizendo, eu vou para o pai, mas o meu, consolador, o meu, o espírito, um outro virá, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos, só aqui nessa passagem, essas primeiras linhas aqui, dizer o que Jesus estava querendo falar aos seus discípulos, tem muita coisa nova acontecendo por aí, vocês vão ficar um pouco assustados, porque eu vou ter que ir, para o meu pai, e vocês vão ficar sem a minha presença, vocês vão ficar preocupados, e turbados, e aí perguntando, mas fique calmo, não se preocupe, porque o pai está, o consolador virá, e hoje, nós temos esse consolador, e ele vai abrir um caminho para você, aonde não há um caminho, Deus abrirá o caminho, aliás, Jesus é conhecido, pelos profetas messiânicos, como o caminho, ele é, se você olhar em Isaías, 35, fala, o caminho santo, é Jesus, e ele mesmo fala, dele mesmo, porque, isso aqui, era Isaías falando dele, mas aqui, é Jesus falando dele mesmo, no novo testamento, aqui, em João 14, Jesus fala, eu sou esse caminho, porque aí, alguns perguntaram, poxa, tu vai para o pai, e a gente, como é que eu vou saber o caminho, para onde tu vais, e Jesus então, responde para Tomé, ora, você não sabe, para onde, senhor, não sabemos, para onde vais, como saber o caminho, Jesus respondeu na hora, ora Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem a Deus, senão por mim, mas o que eu quero parafrasear aqui, eu quero chamar tua atenção aqui, é que Jesus, está dizendo, eu sou esse caminho, para Deus, eu sou o caminho, você não precisa achar outro caminho, fique comigo, fique na minha presença, eu vou te levar para Deus, eu vou te, sabe, levar para os céus, eu vou fazer tudo, o que você precisa, e ele tinha falado isso, com a sua própria boca, interessante, que Isaías havia falado, ele ser o caminho, já, muito tempo antes, porque ele era um profeta, messiânico, apontando a Jesus, e Jesus vem aqui, e diz para os discípulos, e diz para nós hoje, não preocupa o teu coração, é tão tremendo, o que Deus vai fazer, na tua vida, ele vai abrir um caminho, para você, minha irmã, e meu irmão, meu amigo, minha amiga, aonde não há um caminho, viável, aonde não há uma porta, que você possa ver, uma possibilidade, que você está falando, eu não tenho uma oportunidade, eu não tenho esse emprego, eu não tenho essa oportunidade, no ministério, eu não tenho essa oportunidade, nessa situação, está tudo fechado, para mim, onde é que eu vou? Deus está falando, eu abrirei um caminho, aonde não há um caminho, é o que Deus diz para você hoje, para você não turbar, mas é agora, é a hora de crer, Deus ama, esse ministério da palavra, é dele, sabe por que Deus ama, esse ministério tem compromisso, não com a pessoa, é com a palavra, que ele tem compromisso, ele tem compromisso, com essa palavra, quer seja eu pregando, pastora Daniele, e outros que vêm aqui, ocuparam esse púlpito aqui, ele tem compromisso, porque essa palavra, gera fé, e essa palavra, se cumpre, é a palavra, dele, e ela gera, fé, nos nossos corações, por isso que Deus ama, o ministério da palavra, está abrindo a Bíblia, porque ele é um grande, gerador de fé, e ele hoje está querendo, que essa fé, ultrapasse, essa dor, essa adversidade, ele está falando, para os discípulos, para de ficar turbando, preocupado, assim, olhando para tudo, olhe para mim, confie em mim, e hoje, ele está dizendo, a mesma coisa, para você, com a tua fé em Deus, confie, nós temos mais aqui, não acabou não, estamos em João 14, nós vamos conversar, um pouco mais, essa palavra, com você, eu vou agora, para um breve, e rápido, intervalo, mas, eu volto, daqui a pouco mais, com você, pensamos de volta, com você, hoje, falando, nessa passagem, tão rica, e tão tremenda, de João capítulo 14, aonde, Jesus, Deus nos fala, para de ficar preocupado, confia, tire o teu foco, da tua dor, coloca os teus olhos, em mim, confia na minha palavra, nas minhas promessas, no meu amor, na minha, fidelidade, em quem eu sou, na tua vida, porque tu vais vencer, e a fé, é o combustível, que te leva, a Deus, que te dá, a tua solução, que te fortalece, e ele fala isso, para os seus discípulos, e aí, ele começa dizendo aqui, preparando os discípulos, porque ele iria ser, crucificado, Jesus, iria morrer, esse era o plano dele, Deus enviou Jesus, nasceu, para dar a sua vida, e estava chegando já o momento, dele dar a sua vida, de ter a crucificação, ser algo real, mas ele já está consolando, está ali já, preparando os corações, dos seus discípulos, e aí ele diz então, no versículo 16, e eu rogarei ao pai, e o pai vos dará, outro consolador, a fim de que esteja, para sempre com vocês, quando ele fala, outro consolador, eu estava lendo esses dias, um livro, de um grande autor, que fala muito, sobre o Espírito Santo, ele é um homem, que anda com Deus, ele diz assim, que esse outro, não é o outro, de questão de ser, de uma outra essência, de uma outra espécie, de um outro não, é da mesma essência, eu vou dar outro, que não era Jesus, mas era da essência, era ele, o Espírito dele, é o Espírito Consolador, que é o Espírito de Cristo, eu sei que é meio complicado, você entender aqui, a trindade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, está dizendo, eu vou mandar outro, o Consolador, mas tem a mesma essência, tem o mesmo Espírito, é a mesma, o amor, toda a essência, divina, desse Consolador, é a mesma, na realidade, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, viria, para consolá-los, mas não fica triste, porque o Consolador, viria, fazer o trabalho dele, que é nos consolar, e hoje ele está aqui, com você e comigo, ele está nos consolando hoje, ele está consolando, o teu coração, então não fica turbado, preocupado, deixa Deus te consolar, ele está falando aqui, não turbe, olha, vai vir o Espírito, que vai vos consolar, outro Consolador, a fim de que esteja, para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, por que que eles conhecem? Porque é o Espírito de Jesus, que está mandando com eles, aquela essência divina, aquele Espírito de Deus, já conheciam, mas vocês conhecem, mas o mundo não, porque ele habita convosco, e estará em vós, olha que tremendo, além de habitar, na tua casa, na tua circunstância, o Espírito Consolador, habita, dentro de nós, nos dando força, nos dando graça, nos dando coragem, nos dando esperança, você tem, o Espírito Santo, Consolador, Consolador, o Espírito da verdade, isso que é tremendo, sobre o Espírito Santo, o Espírito, verdadeiro, que te leva, não te ludibria, não te engana, não te decepciona, não te trai, não faz algo que vai fazer você ficar triste, porque ele é verdadeiro, ele age em verdade, é esse Espírito Santo tremendo, que habita na tua vida, e é por isso que Deus está falando para você hoje, você tem o Espírito Santo na tua vida, então por que você está tão turbada, e turbado, e preocupada, e preocupado, estressado, e está aí amuado, como nós dizemos aqui no Amazonas, amuado, preocupado, triste, o Espírito Santo está na tua vida, e muitas vezes, Deus tem falado isso muito comigo, confia, esse Espírito maravilhoso, que está na minha vida, como está na tua, vira e mexe, no meio de uma dor, de uma tribulação, ele fala para mim, só essa palavra, confia, eu sou confiável, então confia em mim, Deus é confiável, confia nele, está doendo, está difícil, está complicado, pode estar, mas não é por isso, que você vai parar de confiar em Deus, é o que Jesus falou para os discípulos, vai engrossar o caldo, as coisas vão piorar daqui para frente, eu não vou estar com vocês sempre, eu vou embora, vou ser crucificado, vou para os céus, mas o consolador virá, e vai cumprir a missão dele, e ele tem cumprido a sua missão, eu sei disso, porque na minha vida, Deus tem cumprido isso, eu lembro de momentos muito difíceis, que eu tenho passado, hoje Deus tem me dado muita graça, eu ainda passo por eles, mas em alguns mais específicos, e mais complicados do que outros, problemas daqueles assim, bem difíceis, eu lembro de um, que eu não esperava nunca ter passado, mas Deus permitiu na minha vida, passar por essa dor, e ao passar por ela, eu lembro todas as manhãs, quando eu acordava, o Espírito Santo, eu sentia ele ali do meu lado, comigo, em mim, me orientando, me guiando, me ajudando, me fortalecendo, do meu lado ali, coladinho, o consolador, o Espírito da verdade, não se ausenta, ele está com você hoje, ao Espírito Santo, de Deus, por isso Jesus está falando, preocupa não, vai vir o consolador, ele vai consolar, e não somente consolar, ele vai guiar vocês, em toda a verdade, vai orientar vocês, vai levar vocês, por caminhos, aonde vocês acham difíceis, pode ser, complicado, pode ser, sem saída, pode ser, mas ele vai dar vitória, ele vai dar, vai fazer viável, que vocês vão atravessar, vão chegar, vão triunfar, e vão vencer, porque ele estará convosco, e hoje, ele está com você, aí comigo, é o Espírito Santo, da verdade, que o mundo não vê, nunca vai receber, porque o mundo, não percebe, não quer ele, mas ele está em vós, não vos deixarei órfãos, vou voltar, para pegar vocês, buscar vocês, ainda que por um pouco, o mundo, não me verá mais, porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, o meu Espírito, vai estar dentro de vocês, vivo, forte, e aí ele fala aqui, muito forte aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, ora, se o Espírito Santo, está em mim, a palavra, deve estar em mim, a palavra, deve ser obedecida por mim, vivida por mim, a palavra de Deus, não é só para você ficar lendo, e achando bonito, não, é para você obedecer, esta palavra, viver nesta palavra, porque esta, é a palavra, de Jesus, do Espírito Santo, revelada, ao teu coração, e Jesus fala, se você amar ela, guardar ela, é porque você me ama, o meu pai, o amará, e viveremos, e viremos, para ele, e faremos nele morada, no homem que, obedece, e ama a palavra, mas, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, quem não ama Jesus, não obedece a palavra dele, não, e a palavra que estás ouvindo, não é minha, mas é do pai, que me enviou, isso, eu tenho dito, estando ainda, com vocês, mas, o consolador, que virá, está preparando os discípulos, o Espírito Santo, que vai vir, a quem o pai, vai enviar em meu nome, esse, ensinará, todas as coisas, e fará, vocês lembrar, de tudo, que eu tenho dito a vocês, porque Jesus falou, muita coisa para eles, mas, quando viria o Espírito Santo, ele ia trazer, toda a memória deles, as coisas maravilhosas, que Jesus havia falado, assim como hoje, o que faz você lembrar, palavra de vida, palavras que estão aqui, é o Espírito Santo, eu tenho muitos versículos, e passagens, aqui na cachola, memorizado, porque a gente memoriza, tanta coisa, memoriza telefone, memoriza informação, memoriza tanta música, poesia, memoriza isso e aquilo, porque não memorizar, passagem, a Bíblia, os versículos, mas quem me traz a memória, quando eu preciso, naquela hora, daquela palavra, o Espírito Santo, e ele está falando, então ele vai fazer isso, com vocês também, vai trazer a memória, de vocês, tudo isso, e mais do que isso, eu vou deixar a minha paz, para vocês, não aquela falsa paz, que o mundo dá, porque o mundo, dá uma paz, ah, mas é falsa, é temporária, passageira, aquela que um dia, você está com ela, outro dia seguinte, você acorda, cadê aquela paz, que eu sentia, por causa, daquela situação, porque a situação, muda, o dinheiro acaba, o dinheiro que estava, a paz para você, descanso, foi embora, pessoas mudam, então é uma falsa paz, mas Jesus está falando, a paz que eu tenho, ela não é, essa paz, faz de conta, mentirinha, ela é, é a real paz, a paz que eu vos dou, está aqui, versículo 27, ela não é como o mundo dá, então não se turbe, o vosso coração, e nem se atemorize, hoje, Jesus está falando, essa palavra para você, querida, não atemorize, o teu coração, atemorizar, é ter aquele temor, aquele medo, que começa a entrar, e sabe, eu estava lendo um pensamento, muitos anos passados, que fala assim, o medo, o temor, a insegurança, o temorizar, ele é como um pequeno riacho, que vai correndo na tua mente, mas se você der espaço para ele, ele não fica mais aquele riachinho, ele se torna um caudaloso rio, em qual todos os teus pensamentos caem nele, você começa a pensar tudo naquela ótica de preocupação, fica ali atemorizado, porque o temor, esse medo, essa preocupação, vai consumir teus pensamentos, de tal maneira, que você vai conseguir pensar corretamente, calmamente, equilibradamente, é só preocupação, porque é isso que a preocupação, quer fazer com você, o inimigo sabe disso, o inimigo sabe, ele não quer você com fé nessa hora, mas Jesus está falando, crê em mim, não se turbe, não se atemorize, ouviste isso que eu vos disse, que eu volto, para pegar vocês, e ele fala, eu dou a minha paz, não como o mundo dá, mas eu dou, a minha paz, verdadeira, duradoura, e a minha paz, que fica com vocês, então hoje, Deus está falando com você, em meio ao teu caos, e pode ser que esse caos, não vai embora tão cedo, como na minha vida, alguns problemas, Deus não tirou na hora, não, ficou um tempo, mas durante aquele tempo, que eu vivenciei, aqueles momentos, de dor, de tribulação, não me faltou paz, não me faltou alegria, não me faltou esperança, não tem me faltado, fé, e hoje Deus está falando para você, esses essenciais, ingredientes, ele quer na tua vida, fé, alegria, paz, contentamento, segurança, esperança, tudo isso vem dele, ele pode vir, não em momento, de calmaria, mas em momentos, de tempestade, de luta, por isso ele está falando, para de ficar preocupado, está com luta, mas eu estou com vocês, o meu Espírito Santo, vos consola, vos ajuda, vos levanta, eu vou terminar, com o pensamento, que Deus me deu, através de um sonho, estava preocupada, com algumas circunstâncias, e naquela noite, eu dormi, e Deus falou comigo, muito forte, numa rua, como se estivesse andando, numa rua, e essa é a rua, que eu tomo, todos os dias, eu levo ela, que eu vou nessa rua, para chegar para minha casa, então, é uma rua do meu cotidiano, da minha vida, Deus falou com algo, que é meu, que eu persigo aquele caminho, algo que eu ando nele, uma coisa pessoal, a rua que eu ando, todo dia, para chegar em casa, naquela rua, Deus mostrava a noite, eu estava andando nela, escuro, e ele, colocou, em letras, blocões, assim, enorme, falando assim, eu abrirei o caminho, aonde não há um caminho, Deus me deu uma resposta, naquele sonho, aquela noite, dizendo para mim, eu vou abrir um caminho, para você, aonde você não vê, uma possibilidade, ou um caminho, Deus está falando com você, hoje, essa palavra, ele vai abrir um caminho, para você, aonde você menos espera, porque ele é Deus, mas ele está dizendo, algo hoje, não se preocupe, teu coração, porque é isso, que o teu coração, quer fazer, turbar, preocupar, estressar, chorar, gritar, pular, espermear, e aí, a fé, fica comprometida, Deus está falando, coloque o teu foco, a tua visão, o teu coração, a tua fé em mim, porque eu sou aquele, que vou abrir o caminho, aonde não há um caminho, para você passar, tremendo, né? E esse é o Deus, de João 14, é o Deus, que fala com você hoje, Jesus é o mesmo, e está dizendo, teu coração hoje, calma, acalma, aqui é para teu coração, acalma o teu coração, aquela música linda, né? Acalma o teu coração, porque Deus está no controle, da tua vida, nós vamos agora, para um breve intervalo, Deus está no controle mesmo, tá bom? Ele está, fique pensando, não, outra coisa, nós vamos agora, para o nosso intervalo, e voltamos daqui a pouco mais, com você. Estamos de volta com você, nós vamos orar nesse momento, nós vamos dar um testemunho aqui, de vitória, da irmã, socorro, Maria do Socorro, estava, seu esposo estava com uma amante, mas ela orou, nós oramos com ela aqui também, nós estávamos indo para a igreja, ela ligou, pediu oração, e ela recebeu, essa vitória, seu esposo foi liberto, ele está na casa do Senhor, está participando das coisas de Deus, e está liberto, isso é uma resposta de oração, porque Deus intervém, e Deus liberta, nós vamos orar, desse Deus que liberta, e que restaura lares, e casamentos, e vidas. Pai, em nome de Jesus, colocamos a causa da Yolanda, nas tuas mãos, do seu esposo, que está com muitas dores, venha tocá-lo agora, colocamos também, o Carlos André, Senhor, que está nesse vício da bebida, Pai, venha libertar este jovem, de igual modo, liberta o Ronaldo, também, dos jogos, do vício, das drogas, nós oramos pelo Ronaldo, pelo Carlos André, de igual modo, Senhor, nós oramos também, pelo Sidney, Pai, pelos seus vícios, ele está agressivo, Pai, em nome de Jesus, toca no Sidney, liberta ele, desse vício da bebida, de igual modo, Senhor, nós oramos também, pelo vício da bebida, do esposo, Senhor, da graça, ali do coroado, nós oramos, Pai, pela libertação, de toda a família, da Nazaré, nós oramos, pela libertação, da Valdeís, que toma remédios, e depois, ela passa, por depressão, nós, nesta hora, Pai, nós colocamos, todas as Tuas mãos, a causa, Senhor, da Maria Conceição, Senhor, oh, Jesus, que ela possa ser liberta, deste vício, do cigarro, nós colocamos, ela nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos, Senhor Jesus, agora também, o pedido da Regina Célia, Pai, pelo seu esposo, que saiu de casa, Pai, que está com uma amante, ao Francisco, Nelton, Senhor, neste momento, Pai, nós oramos, para este homem, que Tu venhas libertar, quebrar, as algemas, desse espírito, de prostituição, que está na vida dele, Pai amado, em nome de Jesus, oramos pela causa, da Lenilce, pela causa, da Maria, do socorro, Senhor, pela Maria Nazaré, Pai, fortalece-la, neste momento, Senhor, nós oramos, pela saúde da socorro, pela saúde do Rubens, pela saúde do João, venha trazer cura, Senhor, pela mãe, Senhor Jesus, de toda, dessa pessoa, que está pedindo aqui, Senhor, nós oramos, Pai, por essa que vai passar, por uma cirurgia, nós oramos também, Senhor, pelo Patrício, pela Beatriz, que estão aqui, pedindo oração, Senhor, pela vida do Nazareno, que está nas drogas, pelo Daniel, na prostituição, nós oramos, nesta hora, Senhor Jesus, que Tu venhas trabalhar, na família, do Jair Oliveira, aqui, no Rio de Janeiro, Senhor, suas causas, oramos pela Cleia, Senhor, também, que tem insônia, nós colocamos, Senhor, a causa do Orleans, a sua saúde, a sua mãe, a Maria Celeste, Pai, venha ajudar a sua família, venha estar com a Maria, a Benício, Pai, venha estar com a Conceição, Pai, com a sua família, Senhor, com todos ali, que estão enfermos, com a família da Vânia Souza, e com todos, que estão aqui, Senhor, nós colocamos, cada pedido, liberta os cativos, cura os enfermos, abre portas de emprego, abre portas de restauração, quebra os grilhões, nós colocamos, a vida de cada um, aqui, nas Tuas mãos, Pai, crendo no Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre, creia, não se turbe o Teu coração, preocupa não, Jesus está no controle, e Ele está falando ao Teu coração hoje, creia nEle, coloca a Tua fé nEle, é Ele que vai te dar a solução, vitória, e mudar a Tua sorte, é Ele, louve Ele, adore Ele, ore para Ele, leia a palavra dEle, e viva a Tua vida, para Ele, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.